Atenção moradores do Santa Terezinha e outros bairros ali adjacentes, o prefeito de Mojiguassu, Rodrigo Falsetti, deu uma boa notícia recentemente. Informou que as obras anti-enchentes vão começar. Vamos acompanhar o que disse o prefeito de Mojiguassu, Rodrigo Falsetti. No canal do Canã e do Santa Terezinha, a anti-enchente, retorna uma boa notícia para essas pessoas que estão lá, sofrendo, ansiosas, para que se termine essa obra, que virou uma novela, virou uma novela, que era para estar pronta há muito tempo, mas infelizmente ficou deixada de lado, aquela população foi deixada de lado. Mas nós iremos agora, me reunir com os empresários, com a empresa, a vencedora da licitação, e cobrei que se cumpra o prazo. Pagamos o que tinha que pagar, resolvemos as pendências, agora eu quero trabalho. Do Canã, só está passando, já está tudo resolvido, só está passando uma obra do Samai lá, que ele precisa finalizar para que realmente possa voltar. Mas acredito que a semana já também esteja resolvido. E aí